E aí, mansão, eu vou fazer de novo no Melody, mano? Ah, cuzão, vou fazer porque quando eu faço bagulho diferente ninguém nota, mano Ninguém dá devida atenção, tá ligado? Então eu não quero que se foda, mano, vou fazer o bagulho e já era, mano Todo mundo tá falando aí, não quero nem saber, mano Tô rapidinho da minha mente, é que eu vou acabar batendo tudo no bolso Se pula alto, mas vai te sacar Sede em Brasil, quebrada criminosa Olho no olho, já vê a maldade Machado nos gatona, hipnotes nos coisa Vale do singa, sempre vai pocar Raia de push, desbica no vento Saca do lança, whisky, 12 anos Se pula alto, mas vai te sacar Sede em Brasil, quebrada criminosa Olho no olho, já vê a maldade Machado nas gatona, hipnotes nos coisa Vale do singa, sempre vai pocar Raia de push, desbica no vento Saca do lança, whisky, 12 anos Drink do vilão, mas vai te sacar Nunca te vi aqui na quebra Fala demais, seu chiclete azeda Jogo na onde, o pai te dá aula PJL, pros que tão na cela Se feita nóis, as ideias te espera O ferro quente, seu peito esquenta Eu não me envolvo, mas se for preciso Os pitibus eu solto Sua rima fraca, eu coloco no bolso O clique abala o sistema nervoso Emocionado, se cala quando tiro a santa Faço pelos meu que tão nessa guerra Ficando rico, só roubando a santa O ferro perdido nos canel, zira Que ano, piloto de fuga Só passa batido Tentaram achar, mas logo desistiram E o que sem medo do fim toca a target triunfe Coringa da risada dos bota cinza Eles sofrem no toque Os moleque do jota é o resumo da história Cai pra favela, eles nunca mais acham Pode ir pra que os moleque desenvolve As minas se joga, se vê nóis no baile É os drac que abala suas ideias Barbie Surta com nóis, leva logo a banda Não vou comer e vazar, porque é assim que nóis age Antes esnovava, nóis louco de lança Agora quer progresso em cima da maldade Só engatira e dispara em cima de toda falsidade Forte, sincero e leal pros amigos Bala na agulha, já tem pros covarde Pra peitar nóis tem que ter disposição e coragem Elas tomam a catu, fica tipo selvagem Meus aliados já levam no abate Esquece mano, o pai vai no resgate Cola no jato, elas tapetitosa Tô de 30 de chava marola Tem uma loira, bota morena Parando tudo na porta da loja Toque da nave, o rezo pula O pai vai te sacar Sarde em Brasil, quebrada criminosa Olho no olho, já vê a maldade Machado nos gatona, hipnote nos coisa Baile do singa, sempre vai pocar Raia de puxa, desbica no vento Saca do lança, whisky 12 anos Drink do vilão, pai Elisa é veneno Se pula alto, nós vai te sacar Sarde em Brasil, quebrada criminosa Olho no olho, já vê a maldade Machado nas gatona, hipnote nos coisa Baile do singa, sempre vai pocar Raia de puxa, desbica no vento Saca do lança, whisky 12 anos Drink do vilão, pai Elisa é veneno Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Tim Words Fix do vilão, pois Chi, desbica no vento Whewiu-oo O謝 RedON Tchau ребята Tchau Obrigado.